dos problemas, é só você entrar em contato conosco. Acorda cedo e vem com a gente no Bote a Boca no Trombone. Aqui na Menina FM, trinta e cinco anos. Rádio Menina informa, telefones úteis. Defesa civil de bauna. Sete e trinta e um de volta no Bote a Boca no Trombone que está com o quadro Cidades em debate, focando Baulé e Camboriú, focando Camboriú, duas cidades que estão sempre ligadas uma com a outra em todos os sentidos, em todos os sentidos mesmo. A gente já conversou aí com a Juliana Pavan, conversamos com o Peter Grando e hoje nós estamos recebendo o presidente da Câmara de Vereadores de Baulé e Camboriú, o vereador David Labarrica, que tá aí também pleiteando, né? Como sempre pleiteou, né? Um uma oportunidade de estar nas eleições na majoritária. Exatamente, seja bem-vindo, bom dia, prazer recebê-lo aqui pra falar sobre cidades, sobre Balneário Camboriú. Bom dia, Dilso, bom dia, Caleb, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Menina, um prazer estar aqui com vocês falando sobre Balneário Camboriú, sobre cidades, que também a gente vai falar um pouco também que falando de cidades a gente tem que falar um pouco de Camboriú da nossa cidade vizinha também. Então, um privilégio estar aqui com vocês, muito obrigado pela oportunidade. Vamos lá, David, vamos falar de plano diretor, este é um dos principais assuntos que a gente toca com todas as pessoas e o plano diretor que deve passar, tem que passar, obviamente, pela Câmara de Vereadores e que é um moderador, né? Algo que dá destino pra nossa cidade pra pelo menos dez anos. Vamos lá, é, pro diretor a gente já tá sendo debatido, né? Aqui em Balneário Camboriú há mais de um ano, porém não chegou ainda pra nós ali na Câmara de Vereadores pra gente estarmos discutindo e analisando o que vai vir do Executivo. Óbvio que depois que sair, é, a vir do Executivo pro Legislativo, nós vereadores vamos discutir, é provável, a gente, entre nós vereadores, a gente já discute esse assunto lá internamente na Câmara de Vereadores, é, nós provavelmente iremos fazer algumas emendas nesse projeto, né? Eu, particularmente, eu sou contra, é, o gabareto livro em alguns lugares da nossa cidade, nossa cidade é uma cidade vertical, né? É, construída, hoje o trânsito, a mobilidade, tudo isso aí tem que ser discutido. Muitas das pessoas e muitos dos moradores, é, discute, é, o índice de construção, né? E noventa por cento das discussões a respeito do plano diretor, se fala assim, índice de construção, e isso é muito grave, a gente tem que tratar com muita, é, serenidade, com muita cautela, porque isso pode criar um caos aqui na nossa cidade de Balneário Camboriú, hoje se fala muito em mobilidade urbana, e a gente já tem essa dificuldade, então se a gente acrescentar e colocar gabarito livros em muitos lugares da nossa região, vai virar um caos Balneário Camboriú e só, eu acho, que não é bom nem pros moradores, nem pra nossa cidade de Balneário Camboriú. Em dois mil e vinte e quatro, até o mês de dezembro, existe a possibilidade desta aprovação, porque ontem, o também pré-candidato, neste caso do PL, indicado pelo prefeito Fabrício Oliveira, falou que será aprovado ainda neste ano, há uma garantia disso? Não tem garantia a Dilson nem Caleb a respeito disso, existe várias conversas, né? E eu 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 acredito que por pelo tempo que já foi discutido, pelo tempo que já era pra ter resolvido o plano diretor aqui na nossa cidade, eu acredito que até o final do ano, eh realmente vá pra Câmara de Vereadores e nós vereadores vamos discutir, iremos votar o plano diretor, é um anseio de todos, né? E a Câmara de Vereadores, sem dúvida nenhuma, eh vai fazer isso da melhor maneira possível e o mais rápido possível também, desde que eh esse projeto esteja protocolado na Câmara de Vereadores. A gente abordou também nessa mesma linha de plano diretor é a questão da possibilidade de pessoas pra morar e trabalhar em Balneário Camboriú, quando você fala em gabarito livre, em construções, que é, né? Um eixo muito forte aqui da nossa cidade, mas as pessoas não estão conseguindo mais viver aqui e trabalhar aqui e a mão de obra tá ficando cada vez mais difícil, né? Balneário Camboriú teve um crescimento muito grande, hoje Balneário Camboriú é o metro quadrado mais caro do Brasil, né? Isso é é bom pra cidade, mas ao mesmo tempo ela traz alguns contratempos, né? E a mão de obra sem dúvida nenhuma hoje é a maior preocupação nossa é a mão de obra aqui na nossa cidade. Hoje ficou muito caro pras pessoas morarem em Balneário Camboriú e pelo salário eh que elas ganham elas não conseguem morar em Balneário Camboriú. Então eu vejo o Fabrício, o prefeito Fabrício fala muito a respeito dessas moradias, né? Mais baratas justamente pra tá abraçando os trabalhadores aqui da nossa cidade e que pra isso daqui uns anos não se cria um caos que é a mão de obra aqui na nossa cidade. Saúde, mais moradias, mais moradores, mais moradores, mais veículos, mais moradores, mais necessidade saúde. E aí? Ruti Cardoso, investimento nove milhões por mês em Balneário Camboriú. Espaço físico reduzido. Cada dia, né? A saúde vive um colapso pela questão da regionalidade. Carlos Humberto na vez que esteve aqui falando como deputado disse precisamos aumentar o Ruti Cardoso. Peter disse precisamos de um aporte maior do governo do estado de Santa Catarina, desse apoio ou então terceirizar a saúde nesse setor. Juliana Pavan também falou da responsabilidade do governo do estado de Santa Catarina. Na sua visão, como pré-candidato. Vamos lá, dinheiro não é o problema do Ruti Cardoso. Dinheiro Balneário Camboriú hoje ele 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 tá bancando o Ruti Cardoso com nove milhões eh o que amenizaria a injustiça de Balneário Camboriú estar bancando o Ruti Cardoso. Então dinheiro não é a solução pra superlotação. Vamos lá, uma OS, uma terceirização, ela diminuiria o custo pra Balneário Camboriú. Seria mais econômico terceirizar ou colocar uma OS lá no hospital Ruti Cardoso. A grande solução da nossa saúde é seria o governo do estado estar fazendo um hospital regional aqui no aqui próximo da nossa cidade de Balneário Camboriú ou Camboriú como foi prometido a antes da eleição passada eh porém eh a gente tá Balneário Camboriú ela não tem ela não pode ficar pagando ela pode pagar até o custo que é nove milhões só que ela não pode pagar o preço dessa superlotação que está acontecendo aqui na nossa na nossa cidade. Balneário Camboriú vamos lá ela atende hoje quarenta por cento das pessoas eh que vão no pronto atendimento do Ruti Cardoso são de Balneário Camboriú somente quarenta por cento são moradores daqui trinta por cento das crianças que nascem no Ruti Cardoso somente eh são daqui de Balneário Camboriú então somente trinta por cento são de Balneário Camboriú os outros são tudo da região então assim Balneário Camboriú ela paga o custo e ela paga eh o pato de tá superlotado do Ruti Cardoso então eh o Ruti Cardoso ele não foi preparado pra ser regional Ruti Cardoso ele foi um hospital preparado pra ser municipal infelizmente eh em outras administração administrações colocaram o Ruti Cardoso como um portas abertas e ele não foi preparado pra portas abertas o que a única solução que tem aqui pra Balneário Camboriú e a nossa região é fazer um hospital regional eu acho ainda que enquanto não se faz um hospital regional poderia fazer um paliativo e abrir o Santinês custeado eh pelo governo do estado e não por Balneário Camboriú a solução a única solução do hospital Ruti Cardoso e da do do daqui da nossa região seria construir um hospital regional enquanto não for criado um hospital regional a o hospital Ruti Cardoso vai tá sempre super lotado e ali eu quero dar os parabéns às pessoas que estão ali que são profissionais de qualidade infelizmente a demanda é muito grande aonde eles não consegue eh dar conta de atender todo mundo e ainda semana passada eu estive lá presente eh eu gosto sempre de citar o Ricardinho ali que é o diretor do hospital ele chega ali oito horas da manhã eu cheguei lá era meia noite ele estava ali ainda então tem pessoas empenhadas ali no hospital Ruti Cardoso infelizmente a demanda é muito grande por atender toda a região outro assunto vereador David é o baseado novamente né a gente pega um assunto que falamos com todos no que acontece acontece acontecendo ainda no Rio Grande do Sul né essa tragédia toda aqui Santa Catarina já viveu isso a nossa região já viveu uma gente né inesquecível infelizmente em dois mil e oito tivemos outras de menor proporção né segundo professores estudiosos enfim que estão aí também pensando no futuro a falta d'água que nós podemos ter em breve esses possíveis eventos que possam vir a afetar novamente a nossa região e a gente sabe quando chove muito aí cria um caos geral né a gente tem que estar preparado de que forma pra pra que caso aconteça a situação do Rio Grande do Sul de Rússia e Caleb nos acendeu um alerta né é essa história de ah não não só acontece com vizinho não acontece com nós isso aí não a gente não pode acreditar nisso né e eu vejo com uma com uma situação que tem que ser vista e vista muito rápido e é o parque inundável ali em Camboriú né ou o prefeito Fabrício e prefeito Elcio se conseguir colocar tirar do papel isso ainda esse ano e colocar isso pra frente sem dúvida nenhuma é vai ser um feito enorme e se eles não conseguirem os prefeitos eleitos tanto em Bonar e Camboriú e Camboriú eles vão ter que sentar conversar e fazer o parque inundável urgente né além de 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 da água que é a grande preocupação aqui da nossa região a falta de água ali vai servir servir também como um reservatório de enchente de chuva escoamento de água então o parque inundável é algo que tem que colocar como prioridade a cidade de Balneário Camboriú e a cidade de Camboriú prefeito Fabrício prefeito Elcio se não conseguirem eh tirar do papel ainda esse ano a primeira coisa que os prefeitos eleitos tem que sentar e conversar é a respeito disso o parque inundável em Camboriú eh eu faz muito tempo que eu não vejo a rede Globo e o Fantástico mas domingo agora a Kelly que é uma funcionária efetiva a nossa da nossa rede municipal doutorada mestrada nessa área ela comentou que que teve um uma matéria que falava sobre os canteiros inteligentes eh e foi tese da da dela na na faculdade e ela comentava comigo e isso é muito interessante a Dilso Caleb que a gente consiga implementar aqui na nossa cidade de Balneário Camboriú os os canteiros inteligentes como é que é os canteiros inteligentes eles servem como reservatório da água da chuva eh escoa tudo pros canteiros eh do nos canteiros inteligentes e desses canteiros inteligentes ele destina um local e o local ideal seria o parque inundável então é uma maneira de a gente amenizar de repente não resolver cem por cento mas amenizar e amenizar muito se de repente acontecer uma catástrofe aqui na nossa cidade. Sobre mobilidade cada dia mais veículos cidade ela não cresce em expansão tanto quanto poderia porque não há espaço pra isso a menor cidade em área territorial do estado de Santa Catarina mas é uma cidade que cresce no número de moradores né Gilson e as demandas naturalmente e o número de veículos também quando fala-se nisso as marginais marginal leste marginal oeste e algumas vias de Balneário Camboriú estão vivendo sob constantes gargalos. Você tem visto essa questão de forma técnica, claro? Sim, sem dúvida, é, 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 por isso que o plano de diretor é um negócio muito importante, tem que ser discutido com muita cautela e carinho justamente por conta disso, a gente tem que conhecer de uma maneira ordenada e não, né, eh, desordem. Eh, passou pela Câmara de Vereadores, Adilson e e Caleb, o projeto do Promobis, que é da ANF, lá vocês, foi discutido aqui, né? Exato. Eh, veio pessoal, pessoas da ANF aqui a respeito disso. Teve um andamento em relação ao empréstimo, né? Sim, que foi, um empréstimo foi de quarenta e na verdade, eh, noventa e dois, o total do empréstimo é noventa e dois milhões de dólares, tá? Balneário Camboriú arca com quarenta e sete milhões de dólares, cinquenta e dois por cento desse empréstimo, quem vai bancar é a cidade de Balneário Camboriú e ali contempla, eh, eh, algumas ações que Balneário Camboriú também vai, eh, desfrutar desse empréstimo, eh, são quatro, quatro situações ali, eh, que a ANF, com esse investimento da cidade, a ANF vai proporcionar sistema de transporte coletivo regional cem por cento elétrico, eh, em quatro sistemas, sul, norte, central, oeste, contemplando a infraestrutura, eh, as ciclovias aqui de Balneário Camboriú também vão ser aumentadas, então assim, é, é algo que nós moradores também temos que se conscientizar, Adilson e Caleb, que não dá pra gente ter dois, três carros na garagem e sair com dois, três carros, marido, mulher, filho, pra, pra sair pra trabalhar, a gente vai ter que se conscientizar e vai ter que usar, eh, transporte público, bicicleta, eh, aparelhos elétricos pra se mobilizar aqui em Balneário Camboriú, assim como tu, Caleb, acabou de falar, Balneário Camboriú é uma cidade pequena, né? E vertical, onde tem muitos prédios, muitos moradores, e se nós não se conscientizarmos, eh, que a gente vai ter que usar, eh, deixar o carro na garagem, usar um outro tipo de, de mobilidade, infelizmente vai virar um caos a nossa cidade, por isso, novamente, eu cito aqui, que a gente, no plano diretor, a gente tem que ter muita cautela no que nós vamos aprovar, porque é algo pra planejar cidade de dez, vinte anos pra frente. Sete quarenta e cinco, estamos conversando com o presidente da Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú, vereador David de Labarrica, vamos continuar conversando com ele, mas agora tem que dar alguns recadinhos, tem que fazer o nosso recado também dos, dos serviços e produtos, vamos falar da Globo Nissan, você quer atitude, personalidade, você quer Globo Nissan, vá para Globo e aproveite o melhor da tecnologia japonesa, uma condição incrível. Acesse o site Globo Nissan, em Itajaí, Balneário Camboriú, as lojas físicas, no trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Mês de Maio, recheado de oferta na na ofertas na Dalmolin Constru Store. Tinta econômica Durim Fosca, dezoito litros, várias cores, cento e dezenove, noventa e nove. Protec massa lisa, branca, vinte quilos, sessenta e quatro e noventa e nove. Protec alto nivelante, vinte quilos, sessenta e cinco e noventa. Torneira, parede, bica móvel com arejador, cinquenta e nove e noventa. Carrinho de mão maestro preto, cento e trinta e nove e oitenta e nove. Bota impro preta, trinta e seis e noventa e oito. E você paga tudo no cartão e até doze vezes com parcela mínima de cinquenta reais. E até sete quarenta e nove, estamos de volta, o quadro Cidades em debate, aqui no Bote a Boca no Trombone, falando de Balneário Camboriú e Camboriú, cidades entrelaçadas, né? Com moradores e até mesmo com, né? Agentes públicos que trabalham lá e que trabalham aqui, que moram lá, que trabalham aqui, que moram aqui, trabalham lá, tudo isso acontece entre essas duas cidades. David Labarrica, é isso aí, tá vendo? Dentro da Câmara de Vereadores. A sintonia aqui do Bote a Boca no Trombone. David, o assunto de agora é? Educação, né? A gente tá também abordando e já ouvimos alguns comentários com relação a tanto tempo do atual governo não ter construído uma escola. Por quê? Seria interessante? Seria financeiramente viável ter mais escolas? Qual é a sua opinião? Financeiramente seria inviável a Dilso e a Dilso e Caleb, até porque hoje tem os vals. Um vals hoje pra um aluno, pro município, ele custa mil trezentos e sessenta reais. Uma vaga na rede particular. Particular. O município vai lá e paga. Mil e trezentos e sessenta reais. Seria um aluno hoje na rede pública, é, custa três mil e seiscentos reais para o município. Então é totalmente inviável. Hoje construir um prédio, construir uma escola, ela é barata. O grande problema da de de construir, não é a construção, é a manutenção, é, é o custo disso e hoje um professor ganha em média a Dilso e Caleb doze mil reais pra trabalhar seis horas. Um professor no no colégio particular, eles pagam bem menos do que isso. Então pro município manter isso é bem mais viável hoje, é, pagar esses vals pra colégio particular do que o município está fazendo colégio e abrindo mais vagas no município de Balneário Camboriú. Doze mil aqui em Balneário? De onze a doze mil reais um professor ganha pra trabalhar seis horas. Mas aqueles que já estão no plano de carreira? Média salarial dos professores em Balneário Camboriú é de onze a doze mil para trabalhar seis horas. Então é totalmente hoje inviável pra cidade de Balneário Camboriú construir mais escolas. Quem vem aqui e fala que a prefeitura, se eu for eleito, vou construir uma escola, um colégio, isso aí ele está querendo iludir o eleitor, querendo iludir os moradores de Balneário Camboriú. Hoje é muito mais viável o município estar pagando esses vals em colégios particulares. Interessante. Foi dito aqui que tem dinheiro pra pagar, né? Foi a a vereadora Juliana Pavan, pré-candidata do PSD, falou não, tem dinheiro, tem, dinheiro tem. Dinheiro tem pra quem? Pra construir? Eu, eu, eu elenquei, exatamente, eu elenquei inclusive a situação, eh, e alguns fatores importantes da construção de novas escolas, né? Segurança, alimentação, transporte escolar, professores e professoras, auxiliares especiais, que vai aumentar agora quando o IBGE divulgar números, né? De quantos são os autistas nas cidades e aí consequentemente se tem a necessidade da criação de políticas públicas e contratação direta de auxiliares que já, já é um, um déficit nas cidades, né? Então, é uma série de fatores de transporte escolar e outras questões. E realmente dinheiro tem pra construir, só que é inviável. Entre tu pagar mil trezentos e sessenta num colégio particular e tu bancar três mil e seiscentos numa rede pública, qual que é o melhor? Qual que é o mais interessante? É mais do que o dobro, eh, bancar uma criança hoje, um aluno no colégio, na nossa rede municipal. Peria limite de vouchers? O limite é o quanto a, 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 a rede particular nos oferece e tem bastante ainda, eh, tem bastante vagas ainda na rede particular, porém, a, é conforme a demanda que o município tem, eh, pra nossa cidade aqui. Então, quanto tiver demanda, tem colégios particulares que ainda tem muitas vagas ainda. Então, eh, volto a dizer, eu sou contra a fazer mais escolas aqui em Boa Norte e Comodil. É muito mais barato a gente estar comprando esses vouchers e tá colocando as nossas crianças em colégio particular. E vamos lá, Dilson e Caleb, meu sonho de pequeno sempre foi, eh, estudar em um colégio particular e nunca tive oportunidade porque meus pais não, na época não conseguiu, eh, bancar. E hoje o município de Balneário Camboriú, ele arca com a despesa proporcionando que os moradores aqui de Balneário Camboriú estude em colégio particular. Isso é lindo, lindo. É, tem que ser modelo pro Brasil inteiro, eh, hoje o que Balneário Camboriú faz. E o turismo pra nossa Balneário Camboriú, já estamos quase no finalzinho, passa rápido, hein? Qual é a sua visão em relação à qualidade e o que temos a oferecer? A Dilson e Caleb, eu já contei essa essa história aqui que quando eu era pequeno e quem os comerciantes aqui da nossa cidade, eh, antigos, sabe o que eu tô falando. Antigamente Balneário Camboriú, ele trabalhava, eh, o verão, praticamente trinta, quarenta dias pra sustentar o inverno todo, guardava dinheiro no colchão, pra pagar as dívidas no inverno e a manutenção do inverno. Hoje, Balneário Camboriú, ela não precisa, não tem mais a necessidade disso. Hoje, Balneário Camboriú, ela sobrevive o ano inteiro, né? Eh, quando eu me elegi vereador lá, lá atrás, eh, os comerciantes me cobravam muito que gostariam que Balneário Camboriú fosse uma, uma cidade igual o Guiamado, que tinha turista o ano inteiro. O que que nós fizemos? A gente conseguiu atrair o poder, eh, privado, eh, o empresário aqui pra nossa cidade e nós conseguimos trazer muitos atrativos que nos proporciona hoje que Balneário Camboriú, ele tenha turismo o ano inteiro. E vamos lá. Balneário Camboriú hoje tem a teleférico, tem o, o, a NASA, tem Roda Gigante, tem Aquário, tem o, o, os carros antigos, bom então assim, tem vários atrativos, barco, pirata, vários atrativos que proporciona esse turismo o ano inteiro. Balneário Camboriú, ele não depende mais somente do inverno, né? Então a gente tem que. Do verão. Do verão, perdão, do verão. Então a gente não tem aqui dar continuidade nisso aí, tem que tratar o empresário, aquele que quer investir na nossa cidade com carinho. A única coisa, se tu for perguntar pra qualquer empresário, o que que eles querem de Balneário Camboriú, o que que eles precisam pra investir numa cidade, a única coisa que eles falam é que eles não querem que o poder público atrapalhe. Poder público não atrapalhando, já tá tudo certo. E Balneário Camboriú, ela tem vários atrativos naturais que proporciona que o investidor venha em vista na cidade. A cidade de Balneário Camboriú é muito interessante pra eles, pra estarem investindo aqui. Porém, eles só não querem que o poder público atrapalhe. O que é esse atrapalhar na parte do poder público? Atrapalhar na parte burocrática, a Dilce Caleb. A gente não pode burocratizar, a gente tem que facilitar a vida do empresário. Ele traz, ele gera emprego na nossa cidade, ele gera renda na nossa cidade, ele traz com que o traz o turista pra nossa cidade, que ele não somente ele vai gastar nesses pontos riscos, mas ele vai gastar na cidade no entorno, ele vai gastar num restaurante, vai gastar num hotel, vai gastar na farmácia, no mercado. Então, a gente tem que tratar, sim, o empresário da nossa cidade, quem quer investir na nossa cidade, de uma maneira, é, tapete vermelho. A gente tem que abrir as portas da prefeitura, as portas do poder público, o empresário, porque ele gera tudo isso que eu acabei de falar, renda, dinheiro, é, emprego pra nossa cidade, então, é, o poder público, ele não pode de maneira alguma atrapalhar o empresário que queira investir aqui na nossa cidade de Balneário Camboriú. Fabrício Oliveira faz indicação de Peter Grando, jornalista, como indicado dele para a prefeitura de Balneário Camboriú, a pré-candidatura. Como você recebeu essa informação, sendo que há uma proximidade tua do prefeito Fabrício e, de uma hora pra outra, uma decisão sobre outro nome? Você tinha esperança de realmente ser esse indicado? Sim, eu, sem dúvida nenhuma, eu tinha esperança, eu, eu estou trabalhando há um ano já, há mais de um ano, pra ser o sucessor do Fabrício, é, infelizmente, por algumas situações da, que fazem parte da política, Adilson e Caleb e partidárias, eu não consegui viabilizar a, a minha candidatura a prefeita a ser o indicado do Fabrício. Porém, eu continuo ainda, eh, lutando e querendo estar na majoritária, eu não abro mão de estar na majoritária, hoje eu sou presidente da Câmara de Vereador, sou vereador, reeleito, vereador, presidente da Câmara, eu já assumi a Prefeitura de Balneário Camboriú por sete vezes aqui, então assim, eu, eu tenho hoje, eh, uma bagagem e tem o respeito também do grupo que faz parte do prefeito Fabrício, eu tenho o respeito do prefeito Fabrício e estou lutando e vou lutar até o final pra ser, pra estar na majoritária aqui também na cidade concorrendo nessa próxima eleição. Pra fechar, de minha parte também, o tempo também já tá estourado aí, o que que aconteceu? Vamos pro, pro, pro ontem lá na Câmara de Vereadores, lá, Tigrão me cochichou aqui na madrugada, disse assim, né, que queriam colocar um ponto de coleta para as vítimas do Rio Grande do Sul, você disse que não, né, que que deu lá? Bom, a gente tá tá vivendo o que Rio Grande do Sul tá vivendo é muito grave, muito sério e não, a gente não pode tratar esse assunto com politicagem, né? Hoje Balneário Camboriú, ela tem um ponto de coleta que é a casa da família, ali tem toda uma estrutura, tem toda uma logística ali. E que deu certo. E que deu certo. Não teria o porquê eu estar fazendo um ponto de coleta ali na Câmara de Vereadores. Até porque é ano eleitoral e eu tenho certeza que ia ser politicagem que alguns estariam fazendo ali e usando a cidade do Rio Grande do Sul pra fazer politicagem por ser um ano eleitoral. Então eu não admito, eu como presidente, eu poderia estar fazendo e eu poderia estar me beneficiando dessa politicagem e eu não quis fazer e também não aceitei que nenhum vereador fizesse esse tipo de politicagem. Por isso que quando veio a demanda de alguns vereadores de fazer um ponto de coleta ali na Câmara de Vereadores, eu não aceitei justamente por isso. Balneário Camboriú hoje, ele tem um ponto de coleta, ele tem uma logística, ele tem todo um amparo pras pessoas estarem ali entregando a a a essa situação ali pro pessoal do do Rio Grande do Sul, tem feito com muita maestria ali, então não tenho porquê eu estar recebendo ali na Câmara de Vereadores eh esse tipo de de doações. Balneário Camboriú hoje ele faz e faz muito bem essa situação, tem ajudado muito, já deu mais de sete centas toneladas eh de de água, de alimento e já mandou pro Rio Grande do Sul com toda uma logística pronta, não teria o porquê eu fazer isso ali na Câmara de Vereadores, por isso que eu não aceitei, gerou uma polêmica ontem realmente na Câmara de Vereadores, depois nós sentamos, né, no término da sessão, conversamos e eles também concordaram que o melhor era não ter feito ali na Câmara de Vereadores um ponto de coleta. Muito obrigado, David Labarrica, algo mais a Dilson? Só um abraço do pessoal aí, o Paulão, do Mestre Doce, pessoal todo mundo dando um abraço. Cacá Fernandes também vereador, fazendo registro aqui, parabéns pela entrevista. Exatamente. Obrigado, David. Obrigado, obrigado a todos aí que mandaram, ó, recebi várias mensagens também aqui no meu celular, Andressa, eh, Cacá, vários amigos aqui, um beijão, muito obrigado pelo apoio, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado por eu estar aqui mais uma vez na Rádio Menina, tendo a oportunidade de falar um pouco sobre a cidade de Balneário Camboriú. Até logo mais.